Sim, amiguinhos, Rockers novamente diretamente de www.farafeires.com.br Desta vez para mostrar a localização de Shur, que não está na torre, não, hoje ele está no Arrecife, para variar. E aí, curtiu as alterações de Destiny? Viu as mudanças? Fique ligado aqui no Faro Feires, já já, a gente vai mostrar. De todo jeito, tem joguinho aqui na nossa playlist que é legal você dar uma conferida, viu? Do Atleta Reactor, é um jogo grátis para PC que está em Alpha, que você precisa ver. Space Shur. Vamos dar uma olhada nos itens. Capacete favorita desse Jitã que vos fala, porém, é... é, está diferente do meu. Continua bom, mas é diferente, eu... eu prefiro o meu. Manopla para Caçador. Torso. Paracano. E... Vudu do Jaku. Para todos felizes e dispostos a gastar 23 mais das estranhas, uma arma que você... ganha por aí. Eu ganhei e já descartei. É, sou desses. E como sempre, o Inglama Clássico, desta vez, deu uma Sniper. E aí, curtiu? Não curtiu? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, caralho. Deixe o like. E qualquer coisa você já sabe, é só acessar a www.farmes.com.br. Abraço! Uh! E aí, curtiu? E aí, curtiu?